Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel liturgia da palavra, deus nos fala é a palavra de deus para todos 7 de janeiro de 2019, segunda-feira semana da epifania a cor dos paramentos litúrgicos é branca a antífona de entrada é esta raiou para nós um dia de bênçãos vinde nações e adorai o senhor grande luz desceu sobre a terra oração do dia nós vos pedimos, ó deus que o esplendor da vossa glória ilumine os nossos corações para que passando pelas trevas deste mundo chegamos à pátria da luz que não se extingue por nosso senhor Jesus Cristo, vosso filho na unidade do Espírito Santo Amém A primeira leitura é da primeira carta de São João capítulo 3, versículos de 22 ao capítulo 4, versículo 6 Caríssimos, qualquer coisa que pedimos recebemos dele porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado este é o seu mandamento que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele Que ele permanece conosco, sabémolo, pelo Espírito que ele nos deu Caríssimos, não acrediteis em qualquer Espírito Mas, examinai os Espíritos para ver se são de Deus pois muitos falsos profetas vieram ao mundo Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus Todo Espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio da carne é de Deus E todo Espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus É o Espírito do Anticristo Ouviste-se dizer que o Anticristo virá Pois bem Ele já está no mundo Filhinhos Vós sois de Deus E vós Vós vencestes o Anticristo Pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo Os vossos adversários são do mundo Por isso agem conforme o mundo E o mundo lhes presta ouvidos Nós somos de Deus Quem conhece a Deus escuta-nos Quem não é de Deus não nos escuta Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro Palavra do Senhor Graças a Deus Agora temos o Salmo responsorial É o Salmo número 2 Versículos de 7 a 8 e de 10 a 11 o refrão 8a Este é o refrão Eu te darei por tua herança os povos todos Repitamos Eu te darei por herança Eu te darei por tua herança os povos todos Vamos agora As estrofes O decreto do Senhor promulgarei Foi assim que me falou o Senhor Deus Tu és o meu filho E eu hoje te gerei Refrão Eu te darei por tua herança os povos todos Podes pedir-me E em resposta Eu te darei por tua herança os povos todos e as nações E há de ser a terra inteira o teu domínio Refrão Eu te darei por tua herança os povos todos E agora poderosos entendei soberanos aprendei esta lição Com temor servi a Deus rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito Refrão Eu te darei por tua herança os povos todos Agora Aclamação ao Santo Evangelho Aleluia 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 Jesus Jesus pregava Boa nova O reino anunciando E curava E curava toda espécie de doenças entre o povo Aleluia 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 Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Capítulo 4 Versículos de 12 a 17 De 23 a 35 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Pelo final da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Glória a vós Senhor Naquele tempo ao saber que João tinha sido preso Jesus voltou para Galiléia Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum que fica às margens do Mar da Galiléia no território de Zabulon e Neftali para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon Terra de Neftali Caminho do Mar região do outro lado do Rio Jordão Galiléia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo Jesus andava por toda a Galiléia ensinando em suas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo e sua fama espalhou-se por toda a Síria levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos os endemoniados epilépticos paralíticos e Jesus os curava numerosas multidões os seguiam oriundas da Galiléia da Decápole de Jerusalém da Judéia e da região além do Jordão Palavra da Salvação Glória a vós Senhor vamos agora a liturgia comentada é uma reflexão sobre os textos bíblicos de hoje levaram-lhe todos os doentes Mateus 4 versículos de 12 a 17 23 a 25 vamos a reflexão reflexão que é um texto de Antônio Carlos Santini da comunidade católica Nova Aliança sim todos com todo tipo de doença diversas enfermidades e tormentos processos epilépticos e paralíticos e ele os curava nada escapa a força curativa de Jesus o mal físico o psicosomático o espiritual não admira que as multidões corram em sua perseguição hoje tempos de racionalismo crescem as vozes que pretendem reservar os doentes para a medicina oficial seja particular fora do alcance do povo seja pública incapaz de curar nossas gripes mas Jesus o médico continua a nossa disposição um sacerdote um sacerdote africano Moça Serge Traore nascido em Burkina Faso com longa experiência pastoral fala do toque curativo de Deus muitas pessoas na Bíblia foram curadas de suas enfermidades ao tocar em Deus em princípio a expressão tocar Deus não pode ser dita o homem não pode tocar a Deus pode a humanidade tocar a divindade além disso Deus pode curar só com a palavra pode até mesmo curar alguém sem o ver ele curou o servo do centurião sem o ver entretanto Deus gosta de curar tocando a pessoa e ele quer que a gente o toque as pessoas da Bíblia acreditavam a tal ponto no poder do tocar que os evangelistas nos relatam que toda multidão procurava tocá-lo porque uma força saia dele e os curava a todos Lucas 6 19 Marcos explica o fenômeno nestes termos como ele tinha curado tantos todos aqueles que estavam tomados de algum mal lançavam-se sobre ele para o tocar Marcos 3 10 lembremos isto essa força sai no momento do toque é o contato físico que a faz brotar e era tão forte que por toda parte onde ele entrava aldeias cidades ou sítios colocavam os doentes nas praças suplicavam-lhe que os deixasse tocar tocar tão somente a franja de suas vestes e aqueles que o tocavam eram todos salvos Marcos 6 56 há muitas maneiras de tocar Deus nós o tocamos no silêncio da oração nós o tocamos em sua palavra no outro que nos abraça mas acima de tudo nós tocamos Deus na Eucaristia quando seu corpo e seu sangue se fazem nosso alimento sob os véus de um mistério que implode nossa razão humana realiza-se um metabolismo divino humano quando Jesus Cristo e nós passamos a ter uma circulação comum e nada mais nos separa da fonte da vida deixemos nos amar deixemos nos curar orai sem cessar é o Senhor quem cura todas as tuas doenças Salmo 103 versículo 3 texto de Antônio Carlos Santini da comunidade Nova Aliança e-mail santini arroba nova alianca ponto com ponto br xalão a paz de Cristo Jesus para todos que acessam minhas páginas na internet facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel blog repórter paulo maciel ponto blogspot ponto com xalão a paz de cristo do